A economia brasileira segue forte, mas com desafios. O país atravessa um importante momento econômico e social, com riscos, mas também com reais oportunidades para aprofundar seu desenvolvimento. Nesse processo, muitos ajustes serão necessários, alguns possivelmente urgentes. Crise econômica mundial, mercado globalizado, necessidades de investimentos em inovação e qualificação dos empregos e da mão de obra, concorrência internacional, entre outros fatores, desenho o cenário no qual opera a indústria brasileira, que, aliás, encolheu sua participação no PIB de 27% em meados da década de 1980 para 16% atualmente. O Plano Brasil Maior, lançado pelo governo federal no início de agosto, para apoiar a indústria nacional, vem ao encontro da mobilização de sindicatos, centrais sindicais e entidades empresariais em defesa do setor industrial brasileiro. Mas o Plano Brasil Maior é suficiente para as necessidades do setor? Apenas sua primeira fase está definida. Como o plano será desdobrado no futuro? Os trabalhadores reivindicaram e foram chamados para esse debate pelo governo federal. Discutir o aperfeiçoamento da política industrial com a sociedade, os trabalhadores e os empresários, adequando-a à nova realidade econômica mundial e buscando aumentar o valor agregado e a competitividade dos seus produtos, é defender nosso potencial industrial, a expansão e a qualificação dos seus empregos. Por isso, este é um debate importante para continuar fazendo do Brasil um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje é sobre estratégias para recuperar a força da indústria nacional. Para essa conversa, convidamos João Caires, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, Jefferson da Conceição, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo e Carlos Manuel de Carvalho, economista, vice-presidente da Câmara Setorial de Ferramentarias e Moldes da ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O governo federal, logo depois do lançamento do Plano Brasil Maior, reconheceu a importância da participação efetiva das centrais sindicais, dos trabalhadores, no aperfeiçoamento das políticas relacionadas ao setor industrial do Brasil. Na opinião de vocês, para a gente começar o nosso papo, até que ponto esse plano atende as necessidades da indústria e dos trabalhadores? Quais os pontos que ainda precisam ser observados, discutidos, aprimorados? Bem-vindos, vou começar com o João, nosso representante da CUT aqui. João, e aí, como é que a CUT avalia o Plano Brasil Maior e o que a gente tem que fazer para fazer com que ele vá adiante? Não, do ponto de vista da estratégia do governo, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do programa, ele está muito bem conceituado. A nossa preocupação do ponto de vista sindical seria as contrapartidas que a gente vê do nosso ponto de vista. Por exemplo, não só a contrapartida do ponto de vista do emprego, mas do ponto de vista da organização sindical. Onde é que tem contrapartida das empresas do ponto de vista da gente organizar os trabalhadores e respeitar a legislação sindical e também da criação de um piso nacional na indústria salarial para que a gente possa ter uma divisão mais equânime da renda. Ou seja, não está claro no plano se há garantia de direitos, garantia de empregos, coisas desse tipo? Não, não está bem claro isso. Então é uma coisa que nós estamos discutindo e por isso que nós, logo em seguida, a questão do lançamento do plano, nós colocamos a central, o ramo também, fizemos uma reunião com os ramos da indústria, não só o metalúrgico, mas o têxtil, o químico, a construção civil, para a gente discutir de que ponto de vista a gente ia participar. Aí foi aquela criação dos comitês que é meio parecido com o que foi criado nos anos 90, das comissões tripartistas, ou seja, uma tipo de uma mini câmera estrutural para que a gente possa discutir ponto a ponto essas questões. E também algo que nos preocupa é do ponto de vista da produção nacional. E nós, como estamos muito fortes aqui no setor automotivo, aqui no ABC, o que nos preocupa aqui é a questão do setor de autopeças. Porque há uma disputa aí, tudo bem, do incentivo fiscal para as montadoras e tudo mais, mas a nossa preocupação também com o emprego é como fica a indústria de autopeças nacional. Isso não foi muito bem discutido e bem elaborado. Então é algo que a gente quer conversar também. Carlos, eu vou pedir para você entrar na conversa, até porque é a questão das autopeças aqui. A gente conversava em off, ali no Camarim, você trazia alguns elementos. Bem-vindo. Como é que você avalia o plano e como é que você vê essa discussão? Boa noite, amigos. O plano traz uma coisa inovadora e importante. Ele traz o trabalhador para a discussão de uma política industrial. Completamente diferente do que você tinha antigamente. Você chamava só a indústria e vamos traçar aqui um plano industrial descartando um ator importante desse setor, que é o trabalhador. E o Brasil com política industrial, que é o projeto do plano maior, é bom para um projeto de país. É bom para nós, mas não é bom para muita gente fora do país. Hoje, o nosso mercado de consumo é a coisa que atrai as outras economias do mundo. Então significa que o projeto do Brasil maior tem que ser discutido agora com cuidado como um projeto de nação. Ou a gente acerta a mão agora do que vai ser a indústria e as contas partidas que vão beneficiar trabalhadores. discutir qual é o papel da mão de obra hoje dentro desse cenário de indústria mais moderna. Acabar com aquele preconceito que salário é custo fixo de empresa. Não. Salário hoje é investimento. Mão de obra bem treinada é mão de obra que produz com qualidade e produz em escala. O Brasil com o plano Brasil maior tem pela primeira vez a capacidade de vislumbrar um marco. Vamos deixar de ser uma economia que produz pouco. E trabalho qualificado também é maior mercado consumidor interno. É salário de maior qualidade e essa relação custo-benefício é sempre mais favorável para a mão de obra qualificada. Então significa que o Brasil tem que dar um salto. Precisamos começar a produzir em escala. Precisamos deixar de produzir pouco e nesse pouco querer ganhar muito. Nós temos que começar a pensar em produzir muito, ganhar menos, mas produzir muito constantemente. Isso vai passar pela melhoria das relações trabalhistas, para a melhoria da relação sistema financeiro, sistema produtivo. A gente precisa redesenhar esse país para aquilo que ele tem que ser. Então o plano Brasil maior, do ponto de vista da BIMAR, que a gente tem discutido muito, ele começa com uma cara inovadora. Por começar com uma cara inovadora, é hora de pensar em inovação em todas as relações. Então a gente tem visto com muitos bons olhos, temos contato com o sindicato, temos mantido uma parceria muito boa já em projetos sobre como manter o conteúdo nacional. Não é manter um conteúdo nacional privando a importação, não é manter um conteúdo nacional pensando em uma cadeia produtiva competitiva. Juntos, indústria, trabalhadores, governo, montadoras, no caso de auto-pesta, temos que pensar assim, como seremos cadeia produtiva. Não produto final, cadeia agora. Isso é algo inovador, é o que nós acreditamos. Jefferson, secretário de trabalho, inclusive, desenvolvimento econômico, tem texto sobre o assunto. Como é que você vê, não só o plano, mas esse momento, inclusive, essa gradativa queda da participação da indústria no PIB brasileiro? Bem-vindo. Boa noite, Luiz. Colegas da mesa, espectadores do Melhor e Mais Justo. Acho que, inicialmente, caberia um registro histórico. A industrialização brasileira teve, nos anos 30, o seu marco inicial com Getúlio Vargas. Ali começa uma política industrial, propriamente dita, no Brasil. O Estado tem um forte papel na condução dos rumos da industrialização brasileira, da economia brasileira. Mas, ainda, excluindo outras partes importantes, como empresários e trabalhadores. Nós tivemos um avanço importante nos anos 50, com o plano de metas. O plano de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Trouxe a indústria automobilística, trouxe importantes segmentos da cadeia industrial brasileira, além de construir Brasília. Este plano já envolveu o empresariado nos chamados grupos executivos. Esses grupos montados por meio de setores acabou sendo uma referência importante ali. De fato, houve contribuições importantes do empresariado brasileiro. E, em um terceiro momento, nós tivemos, como foi mencionado aqui pelos colegas da mesa, nos anos 90, em plena crise, já incluindo os trabalhadores. Especialmente aquela parcela mais organizada, que tinha um acúmulo desde as fábricas, mas também de elaboração de políticas públicas. Certamente a CUT, o Sindicato dos Metalúrgicos da BC. Os trabalhadores conquistaram esse espaço. Conquistaram esse espaço. Na luta, inclusive. Exatamente, conquistaram. E tinham o que dizer. Foi um espaço conquistado com proposições claras de política. Isso foi um... Dali nasceu o carro popular, dali nasceu metas de produção, metas de emprego. Então, eu considero que a política industrial, quando integra todos os setores, evidentemente o Estado coordenando e os segmentos empresariados, trabalhadores e outros órgãos, como representações dos consumidores, dos próprios municípios, isso acaba dando densidade e constituindo um planejamento de longo prazo. É isso que me parece ser mais importante e que atrai mais todas as partes, ou seja, você monta um plano. E a partir desse plano, você coordena expectativas, você articula todas as partes num caminho único, ainda que, evidentemente, possam ter pequenas divergências durante o processo, mas essa aproximação possibilita você ter um planejamento. E isso acaba tendo resultados, como resultou no plano de metas, como resultou com a Câmara Setorial, bem mencionada pelos colegas, que expandiu a produção de um milhão para três milhões, já estamos falando de quatro, cinco milhões, e que tem ali a sua origem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para o nosso público poder entender. Primeiro é o seguinte, quer dizer, muito se fala na mídia em geral, vocês três apontaram a necessidade e pontos positivos do Plano Brasil Maior no enfrentamento das dificuldades da indústria no momento. Muito tem se falado na mídia, a gente tem ouvido muita história sobre o processo de desindustrialização no Brasil, mais recentemente, inclusive, os economistas chamam trazendo aqui, lembrando da história da doença da holandesa, da vaca holandesa, na qual, quer dizer, como um setor se desenvolveu muito, acaba fazendo minguar o outro. No caso do Brasil, seriam as commodities, quer dizer, a exportação de commodities, o baixo preço das commodities, enfim, faria com que o Brasil ganhasse muito, aí tenha abandonado a sua política industrial e tal. Isso é simples assim, é isso mesmo que está acontecendo e por que a grande mídia tem batido tanto no Plano Brasil Maior? Que interesses se confrontam aí para que haja, por exemplo, vocês três aqui apontam o Plano como uma iniciativa importante, ainda que ela precise de aprimoramentos, etc. Mas não foi assim que ela foi recepcionada por muitos empresários, por boa parte da mídia. Como é que vocês leem isso? Carlos, a gente precisa entender em que contexto o Brasil está hoje e em que época que ele está hoje. Desde o consenso de Washington na década de 80, o mundo ficou dividido para a ideia da globalização, que ia ser feito... Só para o pessoal saber, o contexto de Washington fundou o que a gente chama de neoliberalismo econômico. Isso, que ele foi construído em três pilares. Primeiro, você ia criar a globalização dos mercados. Os produtos poderiam ser vendidos pelo mundo inteiro. Isso aconteceu. Segundo passo era a globalização financeira. O dinheiro ia poder transitar e ganhar na renda fixa, na renda variável, na bolsa, pelo mundo inteiro. Agora tem um terceiro momento desse consenso de Washington, que é o pior de todos, que é a globalização da produção. Como os dois primeiros tinham caráter expansionista, quer dizer, você punha produto para fora, para o mundo inteiro, punha dinheiro para fora, para o mundo inteiro. Hoje, a globalização da produção é assim, eu quero pegar a demanda do mundo todo e produzir em poucos lugares. De preferência, com mão de obra barata, sem controle do Estado e que permita que essas empresas consigam, no ganho de escala, uma maximização de lucro. A desindustrialização não é um fenômeno brasileiro por causa disso. Ela passa a ser um fenômeno mundial. Os Estados Unidos começam com esse processo primeiro. Ele é um dos maiores países liberais. Ele vai colocar isso em prática. Manda todo o sistema produtivo para fazer na China. Carimba lá a marca do seu produto e ganha em mark share mais do que todo mundo. A postura do Brasil maior, por isso que eu digo que é uma inovação, porque ela vem bater com uma política mundial. É uma tendência mundial. Ela vem se defender disso. Por exemplo, no campo dos automóveis, você não é, ó, traz o pacote pronto, só monta aqui. Exatamente. Não, tem que valorizar o componente nacional. E aí, o papel da mídia, que é o papel de informar, tem que trazer isso muito claro. Por exemplo, esse monte de montadora que está chegando aqui no Brasil, chega para ser montadora. É diferente de produzir o automóvel. É completamente diferente de produzir o automóvel. Quando o governador vai inaugurar a pedra fundamental da Jaque, faz um discurso, vamos receber um investimento de 400 milhões. 400 milhões para a indústria automobilística é nada. É nada. 400 milhões não é uma estação de cabine de pintura e estação de estampagem. Não é nada. Uma fábrica produtora de automóvel se monta com um bilhão e meio de dólares. Então, que projeto é esse? É o projeto de trazer de fora, põe no Brasil, fazemos um carnaval todos achando que isso é a melhor coisa do mundo. Não é. Isso é aquela coisa do cara que, oportunista de curto prazo. Ele está numa canoa, com várias pessoas, todo mundo morrendo de sede. Aí ele tem uma ideia brilhante. Pô, eu vou fazer um furo debaixo do barco. Aí eu vou pegar água aqui e vou vender água para todo mundo. Ele não entende que o furinho debaixo do barco dele afunda ele e todo mundo. Então, é preciso trazer para o debate. Pô, Jefferson, há um projeto de lei da bancada sindical, digamos, do Vicentinho, de que pelo menos 30% dos componentes da produção sejam obrigatoriamente nacionalizados. Isso é o suficiente? Como é que você vê essa questão da desindustrialização e, em comparação ou em confronto com aquilo que o plano propõe? Ele ataca essa questão? Olha, existem duas faces dessa discussão de desindustrialização. A primeira é o mito que uma parte da mídia, enfim, uma parte da própria inteligência gerou de que a indústria deixou de ter papel nesse mundo global. Então, essa tese foi bastante prevalecente nos anos 90, quando o novo espaço de valorização do capital é a área financeira, é a área dos papéis. isso, com a retomada do crescimento da economia brasileira dos países emergentes, a própria indústria mostrou um vigor novamente e mostrou que era um espaço importante de expansão da própria acumulação de capital. mas uma indústria diferente, uma indústria onde o eixo principal deixava de ser e deixou de ser a área propriamente da montagem, embora importante a manufatura, mas muita preocupação de todos os países, do meu ponto de vista corretamente, do espaço onde se gera maior valor adicionado, que é da pesquisa, do desenvolvimento, da engenharia, do projeto. E aí a preocupação do Carlos é corretíssima, porque você pode até ficar com algumas frações desse veículo chinês aqui, mas se você perde a capacidade de ter o desenvolvimento de alguma das etapas, dos componentes, das peças, do veículo, você está deixando a maior parte do valor e mandando para fora. Então, a capacidade que hoje a indústria brasileira ainda tem de desenvolver, mesmo que não totalmente, mas ela consegue espaços de desenvolvimento, de tropicalizar, de uma parte do veículo, só para manter a ideia do veículo, ela é feita aqui. E isso nós podemos, de fato, perder. Então, a preocupação, nesse sentido, tirando o mito de lado, ela é correta. Nós temos que estar atentos aos movimentos recentes, especialmente em relação ao câmbio, em relação à competitividade dos países mais agressivos, aspas, como China, que adotam políticas bastante agressivas. Eu acho que, nesse sentido, é correta a preocupação e as políticas, como o índice de nacionalização, desvalorização, reduções de alíquotas, pactuações entre trabalhadores, empresários e governo, tudo isso ajuda a elaborar uma política de salvaguarda da indústria nacional. Eu quero ouvir o João Caires, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo e, na volta, eu dou a palavra para o João. Não sai daí!